Música Coisa aqui não está muito bom. A minha família vai afetar. Ai, Deus! Me preocupava, menina. Eu não estou sentindo muito bom aqui. Coisa está muito dolorosa. Aí chega a hora para me fazer algo contra a sangue. Não te desejar para a minha família não sofrer. A minha família vai afetar. Eu não estou sentindo muito bom. Ei, Deus! Eu não estou sentindo muito bom. Eu não estou sentindo muito bom. Eliminar a sua sociedade. Está cada um de nós sua responsabilidade. Um mensagem de... Ministério da Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza.